E aí rapaziada voltamos com mais um vídeo aqui de JR Play, mas só que vocês estão assistindo no canal do Leno Ventura, eu tô participando aí da nova série dele no YouTube na minha CC, mandar um salve pra todo mundo aí, que me conhece aí no canal do Leno e já é inscrito também, e pra quem também não é inscrito no meu canal, dá uma passada lá, vê o meu canal aí que é só de beta, e manda um salve aí vocês, tamo, salve aí, tamo jogando, o Leno passou o ACC, pra eu gravar qualquer tipo, qualquer estilo do CF, então eu tô trazendo um 5M aqui, é o foco da gente lá no meu canal lá, que é beta, e como eu tô na conta do Leno, não tem como trazer beta, aí resolvi trazer um 5M, e vamos organizar aí, pra gente trazer um vídeo da hora aí pra vocês aí, vai varanda aí, vai 3 varandas, vem um fundo comigo, manda um salve pra esses caras aí que tá contra a gente aí, vai ficar o flash aí, caralho, vai fundar aí, vai fundar com o C4, passou, meu dedo já passou, peguei, peguei, deu um nevezinho na hora do tiro, janela, 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 desceu, desceu, janela, traz o mob, atrás do gerador, atrás do gerador, atrás do bonde, atrás do bonde, atrás do bonde, segura o chute, quem sabe, acabe, vamo ver, vamo ver, e o cara do B, se o cara do B, assim o cara do B lucharo, a gente pega a varanda, fica atrás aqui, é claro, o flash aí o caralho, pega geladeira, pegue a geladeira, entre aí, entre aí, entre aí, janela, deve ter. teve que agirnar, O청a que você vai dar na tela, tem 28 minutos durante o Victor montliço o burro Não, não, não vai entrar. Basta, basta. Tá limpo, tá limpo. Vamos entrar. Vamos entrar. Cadê a porta, Z4? Cadê a casa? Moral, mas tá tudo na dama, mano? E agradecer ao Len aí. Agradecer ao Len aí pela oportunidade de estar aqui no canal dele. E... Ó, entrou, entrou a porta. E falar que eu também vou fazer um vídeo com ele aí. Ele vai ser tipo uma troca. Eu tô fazendo pro canal dele. E eu vou fazer um vídeo no clã dele. Pra minha série... O Infiltrado. Vai ter um flash aí, caralho. Ah, não dá dois kills pra esse cara não, velho. Calma, calma. Vamos... Tem onda atrás do bomb. Oxi. Passou, passou, passou pra esquerda. Ah, como eu errei. Tem que dar a cara, foda-se. 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 Agora foda-se. 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 Tem um na varanda. Três caixas, três caixas. Foda-se. 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 Eu vou jogar o flash. Foda-se. Vira o flash, vira a cara. Boa, boa, boa. Boa, Castinho. Eu vou olhar a costa, eu vou olhar a costa. Peguei, peguei. Vamos botar, para botar. Onde está o clã do Lenny? Onde está o clã do Lenny? Tem que ir, tem que ir, vai, vai. Como eu não acertei esse single? Aqui, ó. Tô cuidando que vem do fundo. Eu vou te dar uma clave. Mandar um salve também pra rapaziada do clã do Lenny aí. Pô, eu tô no Bombiá. Então, estou. Bombiá, de varanda, varanda. Pega o HS, pô. Meu Deus. E mandar um salve pro Daniel, cara. O Daniel lá, ele parou de jogar. Lembrei, Daniel, do seu salve. E mandar um salve pra todo mundo aí que... Gosta de ver meus vídeos aí. Tem uns caras que mandam dar salve. Não tem como eu saber o nick de todo mundo. Mas eu vou mandar um salve em geral aí. Deve ter um salve. Ah, 43. Como é que eu tive 43 já dado? Vamos ver, eu acho que tá limpo hein. Tem aqui, tem aqui. Tem aqui, tem aqui. Tem um varanda. Seguro esquerdo. Batei um. Ah, mentira. Bota, 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 bota. Ah, mentira. Correi de CHS, velho. Eu tô sempre entrego tudo aqui, velho. Boa, boa. 3-3. O jogo tá bom, o jogo tá bom. Ah, o jogo tá bom. O jogo tá bom. Puxa esse fundo aí. Puxa esse fundo aí. Eu vou pra esquadra da varanda e vocês entram. Pega a esquadra aí. Eu vou puxar... Ah, não. Faz isso, não faz isso. Vai morar não. Vai ficar tudo no outro, velho. Vai morar não. Vai ficar tudo no outro, velho. Nossa, não quero que eu. Tô um chafão do V aqui. Debaixo da varanda, debaixo da varanda, debaixo da varanda. Olha no fundo lá. Deixa eu ver o que eu sou pesca. Boa, 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 boa tem. Debaixo da varanda, debaixo da varanda. Encontra aqui, ainda tô errando. 95 dele, 95. Vai da varanda. É só. A varanda da varanda não. Segura o chiclete. Basta a varanda agora. Foi janela, eu acho. 95 dele. Janela, janela. 25 dele, pesado. Valeu. É isso aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Joga nada não. Joga nada não. Sem jogar nada. Tem que quitar. Ah, a gente tem que quitar, pô. A gente tem que quitar, mas a gente quitar. A gente vai pegar um meio. Davi da varanda. É isso aí. Vamos na segunda. Eu marco o meio. Eu marco o meio. Eu marco o meio. Ah, entendeu? Eu tenho alguém no fundo A. Ele dá no B aqui. Atacando o flash aí, caralho. Ah, me acertou. 80 no meio, tem dois. Boa, acertou tudo atrás, velho. Varou ali, sei lá. Tem dois, vai vir um varando invertida. E um tá meio mirado de alto. Boa aí, falou. Eita, os caras tudo aqui no fundo A. Três, fundo A. Já tá avançando, já tá avançando. Ó o meio, tem o meio, tem o meio. Tem o meio, tem o meio. Eu acho que o meio vai entrar varando, hein. Deixa eles vim, deixa eles vim. Ah, vim tiro. Pois é. Tem um avançando, tem um avançando, tem um avançando. E o outro lá no carril. Varanda, varanda, varanda. Tô varanda. Ah, mano. Vem, vem, vem. Segura. Olha, eu sigo aí. Tô com muito varando esse cara, mano. Empatou, empatou, hein. Empatou, levanta quatro. Ah, meu ping tá bugando. Tá todo o flash aí, caralho. Mais um, dois. Boa. Boa. Peraí. Peraí. Tá todo mundo de W? Não, só eu e. Só eu e. Eita, base. Eita, base. Tô vendo. Boa. Meio, 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 meio. Tá, tá no meio, vai entrar varanda. Boa. É isso aí. É isso aí. Fica no meio que eu vou avançar nesse B aqui. Beleza, tudo bem. Alguém guarda meu fundo A lá. Boa. Tá que eu não flash aí, caralho. Boa. Tem um meio avançado? CB, hein, eu acho. Não, não. Tô na base deles. Ah, dois avançou fundo A, doido. Caralho, eu nem consigo chegar no fundo. Bom, já tá 2 mil bombos já, dois. Eita, porra. Modo bom do Marlos na varanda, assim. Já plantaram, cara. varanda, 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 varanda até a primeira pilaça, primeira pilaça segunda pilaça, segunda pilaça ele avançou mais, ele avançou mais pode atusar não segurei, mas chiquei segura o chique vou fundar agora, continuo a meia troca de posição direto é, mas é bom assim troca, troca abaixa a ping, vai miserável peguei fundo, voltei tô varei divertido, tá? é isso é isso vai ninguém aí na rua do Beto? ah, mentira que eu pinei nesse cara fundo A, meia, meia três, tem dois fundo A tem dois fundo A eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, tem um tem um coleque B estão avançando, não, dois fundo A dois fundo A, dois fundo A certeza vou matar um já tava no bom, morreu, tem mais outro é teu, é teu olha só boa 99 foi mal mentira mentira, cara com, com, com 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 é B? não com 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 peguei um fundo peguei um fundo um varão tem tem ah, moleque acertei uma bala linda lá no fundo, tem um fundo ruxando de AK era pra ter acertado nesse cara tá quase dentro do bombe, na caixa vai passar, vai passar vai passar aí, vai passar aí, calma aí vai passar aí tá lá direita, legal? tem que você achar aqui, ó isso mesmo só subir tudo, que eu vou lá lá olha só isso meu, eu tô atrás da parede eles vão me matar, meu pelo amor de Deus era pra ter esperado, cara relaxa, falta só a conta de rota pra ele ganhar dois, quatro dois, quatro já me agarrou só mais um, eu já gêi meia ae varanda, varanda varanda, varanda varanda ae aaaa valeu valeu, valeu, valeu boa, boa Puxa esse fundo ai, você deu isso. Tem um olivarano. Vamos puxar esse fundo então. Vamos puxar esse fundo então. Tem uma tatuça pra o que? Tem mais outro guião. Puxa, foi? Tá no meio. Eu avisei, eu avisei. Eu avisei. Valeu rapaziada, ficamos aqui por aqui. Já deu GG. Vamos continuar o vídeo, vamos continuar. Tá bom, vamos continuar até o final. Tem um videozinho maior. Passaram dois fundos, dois fundos. Já deu GG já. Eu acho que é todos fundos ai. É. Dois fundos eu vi passando. Eita. Um deu a cara. Nossa. Tô bravo. Tô bravo. Tô bravo. Caraca. Tô bravo. Caraca. Caraca. O boneco assim que empatou. A gente fez 4 do outro lado. Eu fiz 1. Vou ver alguém aqui. Mas vamos, é só pra brincar mesmo. Os caras tão durmão. Vamo. Vamos no tempo. Não temos ruchando. Vamos no ruchando. Acho que tá uns três. Tá uns três. Aaaaaa! Eu não tô acertando dois Sininho hoje, cara. Puta que pariu. Caralho, moleque. Bucam essa cartura. Meu Deus. Estou louco, velho. Tá com um CÉ. Ó, tá sim, não tá. O King tá oscilando muito, ó. Só uma bala, só uma bala, Clever. Clever, Clever. Valeu, rapazes! Tamo junto aí, deixe seu like aí, compartilhe o vídeo aí nas redes sociais. E valeu!